Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. A população dos sem pátria e dos deslocados forçados em todo o mundo é estimada em mais de 43 milhões de pessoas. É dramática a situação dos refugiados, aqueles que tiveram que deixar suas casas por algum tipo de perseguição praticada por seus próprios países, seja política, racial ou étnica ou tocados pela guerra. Para debater e fortalecer mecanismos de proteção e garantias a essas populações, foi realizada em dezembro, em Genebra, uma conferência internacional que marcou os 60 anos da Convenção de 1951 que criou o Estatuto dos Refugiados. O governo brasileiro participou do encontro. Hoje vivem no Brasil cerca de 4.500 refugiados de 77 nacionalidades, a maioria vinda de Angola e em seguida da Colômbia, República do Congo, Libéria e Iraque. Qual o balanço da Conferência de Genebra? Quais os desafios para proteger e melhorar a vida dessas pessoas, especialmente no momento de crise econômica mundial? Que papel o Brasil pode exercer? E qual a política nacional para os refugiados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do documentário Vidas em Trânsito, realizado pelo SESC. São nossos convidados no programa de hoje, Luiz Paulo Barreto, secretário-executivo do Ministério da Justiça e presidente do CONARE, Comitê Brasileiro para os Refugiados. E Andrés Ramírez, representante do ACNUR, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando começou o conflito na Iugoslávia, a gente morava na Croácia, numa ilha. Aí nós pegamos nossas coisas e fomos para a Sérvia. Aí na Sérvia também tivemos problema. O nosso casamento era misto, meu marido, meu ex, hoje era militar, era húngaro e eu sou Sérvia. Aí tivemos problema com isso. De repente veio uma carta do Brasil, de uns amigos que nós conhecemos na Eslovênia na época, muitos anos atrás. Acho que foi destino entre essa carta e quando nós soubemos que estamos na lista de extermínio. Passou uns 15, 20 dias de desespero total, ninguém dormia mais. Aquele mês, quando nós soubemos tudo isso, nós vendemos nossa casa, aquilo que a gente não conseguiu vender, ninguém sabia que a gente vai viajar. Porque como a gente morava no interior, a gente falou que vai voltar para a cidade e morar com os nossos pais. Então nós vendemos a nossa casa por preço de banana. A gente conseguiu 5 mil dólares, que era nada. Compramos passagens para nós cinco e sobrou 1.500 dólares. E nós viemos no Brasil com três malas, três filhas e 1.500 dólares no bolso. Eu nasci no Vietnã, em Saigon, agora é Rochimansville, do sul de Vietnã. Meu pai era uma grande comerciante. No regime comunista, quando o comunista ganhou no sul, confiscou o bem do meu pai. E tem muita pressão em cima da família, porque o comunista considera meu pai como uma buqueza. Confiscou tudo o bem do meu pai, foi ter da escola também. Eu fui mandado para o campo de reúdicação, na verdade um campo de concentração, trabalho forçado. Eu fui no automar sozinho, sem família, sem ninguém. E depois, no automar, a gente tem destino de sair do Vietnã, não tem destino para chegar. Fica três, quatro dias na deriva no automar. Já acabou, como se a comida, bebida, dá mais, aguenta mais em um dia só. E tínhamos sorte de cruzar a linha marítima, onde passou todo o navio, tem uma rota desse navio que passou. Encontramos essas linhas. E foi salvado pelo próprio Pedro Prás. Eu sou angolano, nasci em Angola. A minha vida é Angola, na época foi difícil, por causa de guerra. E na época quando a minha mãe faleceu, fiquei com meu pai, com meus irmãos. Foi difícil. Criança num país que tem guerra, muito difícil. Se a pessoa não vive bem, tudo difícil, tem que fugir, não ficar em nenhum lugar. Eu tinha deixando a minha esposa, meus filhos e meu pai e meus irmãos. Tudo estava desaparecendo, não estava vendo ninguém. Até que vi pedir que fujam. Eu sou o Gresham, em Dutia. A Sri Lanka tem muitos problemas para a pessoa. Eles matarem. Nós precisamos correr a outro lugar para ser segura. Não pode estudar trabalho, é muito difícil. Para isso, eu saio para o país mais seguro e procuro um mapa para o que o país pode ir. Nunca conheço o Brasil, mas eu consegui vir para o Brasil. Um amigo também fala para mim, o Brasil é muito grande, um país bom. Eu sou o Samuel Mohamed Hassan, nascido na Mauritânia, no capital da Mauritânia, que se chama Nuaqchot. Os problemas mais de lá é o problema de difícil arranjar trabalho, difícil estudar, difícil... Tem alguns conflitos nos regiões do país, depende de tribos, de muitos problemas locais mesmo. Cheguei aqui no Brasil dia 10 de abril de 2005. Eu achei o Brasil uma escolha que eu gostei. E não me arrependo, porque eu tinha escolhido o Brasil mesmo. A Colômbia é um país que está em conflito, é um país que tem uma guerra, uma guerra que já cobrou a vida de mais de 230 mil pessoas, ou seja, mais que a guerra do Iraque. Só que é uma guerra que só pode ser entendida na medida que é o único país da América Latina que nunca tive a possibilidade de ter uma oposição política. Eu sei que é muito difícil entender essa problemática aqui, mas é uma realidade que está só aqui, passando a fronteira. Tem pessoas que estão refugiadas aqui no Brasil. Por quê? Porque, de pronto, formavam parte de uma associação de camponeses. Eles estavam em uma reunião em Peru com o NACNUR e eles recomendaram para a gente sair. Um refugiado é alguém que é obrigado a deixar o seu país por razões de guerra, de perseguição política ou de perseguição ligada a outros aspectos de natureza, por exemplo, cultural ou religiosa. E, nesse sentido, independentemente da gestão das políticas migratórias que os Estados têm o direito de exercer, é necessário que os Estados respeitem a lei internacional e mantenham as suas fronteiras abertas aos que têm necessidade de proteção internacional. Nós chegamos no Brasil em setembro, dia 29 de setembro de 92. Era um dia frio, com aquela garoa que passa, vento que passa pelos ossos, e nós trouxemos só roupa de calor, porque lá na Embaixada Brasileira do Belgrado, a moça falou que não precisamos levar nada de frio. Nós tivemos só aquela roupa quentinha que estava no corpo. A gente tinha que ir na igreja para pegar a roupa de inverno. Chegou primeiro no Rio de Janeiro. A gente ficava na favela, porque não tinha acomodação de pessoas. O governo do Brasil não tinha preparação para nós também. Depois, o Acnur, alto-comissário e refugiado, conseguia conectar com Caritas e alojar nós dentro de uma igreja, uma alberta de igreja de sério, lá no centro. Durante o dia, a gente sai da alberta e volta só às 5 horas da tarde, no final do dia, para dormir. E o outro dia, eu ficava vagando na rua, né? Eu era surdo, mudo e cego. Porque surdo, eu não entendi nada de português. Mudo, eu não sei falar nada de português. E cego, porque não tinha nenhuma orientação, nem comunidade, não tinha nem comunidade vietnamita. Porque é diferente, vietnamita é diferente totalmente de chinês, totalmente de japonês, é tudo oriental, coreano, assim. A gente está perdido. Quando você perde, você se sente doido no coração. Se sente muito triste. Parece que a pessoa vive no mundo, não tem família, não tem ninguém. Porque você está hippie de uma coisa, a pessoa que você não conhece, entendeu? Mas depois de tempo, passo a passo, você fica acostumado. Eu vim primeiro, aí eu comecei a procurar um contato com alguma instituição, entidade, com a que eu pudesse pedir alguma ajuda ou ficar como refugiada. Quando eu chego aqui, tem problemas. Primeiro, não sei o linguagem, não conheço pessoas. Muito difícil, mas conheço os caritas, eles ajudam para mim. Muitas pessoas aqui não conhecem Sri Lanka. Quando eu falo, eles falam, você é indiano? Eu falo perto de india, mas eu não. Indiano, é outro país. Aqui é muito diferente de cultura, né? Todo mundo beija, vai abraça, mas lá nós não toca outra pessoa. O homem não pode tocar a mulher, a mulher não pode tocar, tem diferentes. Quando eu vi, para mim, muito chocado. O que é isso aqui? Da língua, a gente não falava a língua portuguesa. E a gente não tinha também como manter. A gente teve que pedir ajudas de caritas, que encaminhou a gente também por SESC, que ajudou muito a gente no começo, principalmente parte da alimentação, que a gente quase nos primeiros meses aqui jantava e almoçava direito aqui no SESC, contando que tive uma aula de português aqui também, que eu frequentei aqui no SESC. Em 1995, nós fomos procurados pelo então cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que veio fazer uma reunião com o nosso presidente Abraham Scheinman, presidente do SESC e do SENAC, com o objetivo exatamente de conversar sobre a possibilidade das entidades se envolverem no atendimento dos refugiados que vivem em São Paulo. O SESC prontamente organizou um serviço de atendimento para alguns objetivos muito claros, mas na perspectiva, sobretudo, de colaborar com a cidade de São Paulo, com a sociedade paulista, no acolhimento dessas pessoas que vêm numa situação tão especial, tão aflitiva que são as vidas dos refugiados pelo mundo afora. Eu sou artista plástica, eu trabalho desde lá, eu cheguei aqui, é o mesmo trabalho que eu continuei até hoje. O SESC me deu muita oportunidade, eu já fiz várias exposições, entendeu? Eu tenho um quadro bem grande aqui, o SESC Carlos, que fala sobre as mulheres africanas, as nossas mamães cada dia, como se movimentam, nossas frutas vendendo fuba, como motivo de vestir, motivo de sorrir, temos o jeito de sentar, o jeito de viver cada dia na feira. Eu pinto na minha cultura, porque a minha cultura sempre está na minha veia. Tem uma parte dessa questão legal que eu acho que é muito boa. Então, a coisa de... foi aceito, na hora os documentos são entregues, você tem a carteira de trabalho, essas coisas funcionam, funcionam. Só que o passo seguinte, não funciona. Então, por exemplo, você não pode participar em um concurso público porque não nasceu no Brasil, nem é residente no Brasil. E as prefeituras, o Estado, os Estados e a mesma União não têm feito nada para movimentar essas possibilidades. Então, simplesmente, você não preenche os requisitos, fica de fora. O pessoal me falou do Senai, foi lá, fiz o curso de modelagem, eles gostaram do meu trabalho, eu fiquei funcionária do Senai quase 10 anos. Eu tinha 20 anos perdidos, não tinha qualificação. Depois eu falei, não, não adianta chorar, tem que fazer uma coisa, porque não adianta, vai piorar cada vez. Aí eu comecei a bater na porta da escolinha, do profissional, então, uma das coisas é o Sesc, o Senai, o Senac também. Eu comecei a ver essas cursinhas. Aí eu frequentava também aquele Sesc de Carmo. E quando eu frequentava o Sesc, eu adoro, porque tem muita diversidade também. As pessoas são mais abertas com essa diversidade, com essa diferença de raça, e tal coisa. Mesmo a fatura enrolada, mais pessoas, eu senti muito bem acolhido a essa pessoa lá. A questão fundamental é garantir a integração harmoniosa na sociedade brasileira. Isso não pode ser feito por uma agência internacional. E não pode ser feito apenas pelo governo. Isso tem que passar por um envolvimento muito forte da sociedade civil. E por isso as parcerias com as organizações não-governamentais, o papel liderante da Caritas, mas há outras organizações não-governamentais que atuam neste domínio, é absolutamente vital. Uma coisa interessante que eu acho que foi bom, saudável para as nossas filhas, mais velhas, foi participar. Nós morávamos em Santa Cecília, então tinha perto o Sesc e Consolação. Aí elas se enturmaram, iam a jogar basquete, e fizeram parte de uma turminha, que quando a gente perde tudo e tem que recuperar toda a sua identidade, suas amizades, tudo, elas conseguiram, sabe, sentir essa, conseguir fazer laços, que isso é super importante. um país que tem muitas oportunidades de trabalhar, muitas oportunidades de estudar, então só precisa no começo realmente uma ajuda até manter, pelo menos, conseguir falar a língua portuguesa. sabe que eu estudei português a primeira vez, eles deram para mim dois vezes para estudar, depois não tem, eu falei para a Caritas, esse não pode, só pouco, dois meses, como estudar dois meses, não pode falar, né? mais instituições para ajudar, pelo menos naquele primeiro momento, porque é desesperador, é desesperador você chegar em outro país e não sabe por onde vai, você não tem família, você está simplesmente sozinho, eu acho que empresários deveriam se interessar um pouquinho mais, mas não quero dizer que tem que dar o trabalho de mal beijada, também no refugiado também tem que ter, tem que ter estudo, tem que se profissionalizar, tem que correr atrás. Existe esse processo de busca de uma sociedade mais solidária de um lado e por outro lado existem grandes questões de rejeição cultural, rejeição do ponto de vista das diversas etnias pelo mundo afora. Esse é um esforço que o SESC faz na perspectiva, sobretudo, de mostrar um modelo para a sociedade em colaboração com a Caritas, com a KINUR e com todos os organismos envolvidos nessa questão. Eu era pessoa excluída da sociedade, foi Brasil me incluído de novo, foi SESC me acolheu de novo, foi incluído e voltou para a sociedade. você acha que tem grande gratidão com o Brasil, né? O Brasil para mim é mãe, porque eu cheguei, me recebeu, coração aberto, me ajudou. Eu vivo aqui normalmente com meus filhos, para mim é bênção. Para mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos à nossa conversa. Secretário, nós vimos aí no vídeo depoimentos do sofrimento das pessoas ao deixarem seus países, falando do choque cultural, chegar ao Brasil, choque de cultura, dificuldades para se adaptar, para se qualificar. Para trabalhar. Eu gostaria que o senhor desse um panorama da situação dos refugiados aqui no Brasil e falasse também um pouquinho desse conceito, da diferença do conceito de asilo e para outro tipo de migração. Claro. Em primeiro momento, é bom observarmos que o mundo segue em transformações. Transformações não só tecnológicas, mas também geopolíticas. E essas transformações muitas vezes acabam por ocorrer de maneira conturbada. provocando uma perseguição, um sofrimento, guerras que atingem parte dessa população. Em geral, partes mais vulneráveis. E é preciso que, no momento em que o Estado Nacional fale nessa obrigação que tem de otorgar proteção aos seus nacionais, que a comunidade internacional o faça. É importante a gente perceber isso porque, veja bem, o Brasil agora vai sediar uma Copa do Mundo de futebol. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e verificarmos, por exemplo, a Copa do Mundo de 1974, que países disputaram essa Copa do Mundo? É curioso perceber isso. É Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Zaire, Iugoslávia e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nenhum desses países mais existe. Todos foram transformados, fundidos, se dissolveram. Enfim, a transformação global continua, no momento atual, por exemplo, com a Primavera Árabe. As transformações políticas continuam acontecendo no mundo como um todo e gerando, muitas vezes, perseguição, gerando, muitas vezes, situações de guerra. E é obrigação da comunidade internacional, desde o ano de 51, pós Segunda Guerra Mundial, quando houve uma convenção em Genebra, a Convenção de 51, onde hoje 174 países signatários se comprometeram a otorgar a proteção internacional, quando o Estado Nacional falha nessa tarefa de otorgar essa proteção. Esse vínculo da nacionalidade, que é o vínculo jurídico-político entre um Estado e um país, ele se exerce através dos direitos da cidadania. E isso falha, numa situação de conturbação de uma ordem política ou social. Então, nesse momento, a obrigação que a comunidade internacional tem é de otorgar a esses indivíduos a proteção do refúgio. Receber no território, proteger, dar algum tipo de documentação e permitir que eles aguardem o fim do conflito para retornar aos seus países. Esse é o grande desafio que o mundo hoje ainda continua a conviver com ele. Todos os dias, situações longe do Brasil, algumas como essa da Primavera Árabe, outros muito próximos, no caso da Colômbia, têm acontecido, gerando fluxo e fluxo de pessoas refugiadas. Como você mesma disse na abertura, 43 milhões de pessoas hoje vivem uma situação como essa. E se a comunidade internacional não otorgar essa proteção, o que fazer com essas pessoas? Por isso é que o Brasil defende essa obrigação internacional e vem tentando cumprir o seu papel, no sentido de otorgar a proteção àquelas pessoas que buscam o nosso território com uma forma de proteger suas vidas, suas liberdades, suas integridades físicas e podendo ali ter essa proteção internacional otorgada pelo Brasil. O Brasil segue esse projeto de maneira tripartite, ou seja, faz um trabalho com as Nações Unidas e com a sociedade civil, desde a chegada dessa pessoa no nosso território, a otorga da documentação... Cáritas foi muito citada, né? Cáritas foi muito citada. Cáritas é a organização da Igreja Católica, da Arquidiocese, que já trabalhava com refugiados brasileiros, na época do nosso regime militar. Depois, a Cáritas passou a se dedicar também a auxiliar na proteção dos refugiados estrangeiros. E hoje, trabalha nesse convênio, nessa parceria conosco, otorgando essa proteção a esses indivíduos. No primeiro momento, eles precisam, sim, de proteção. Coisas muito reais são essas, ou seja, a sensação de desamparo. Nada é pior do que isso. Que você vê o seu sistema social, o seu sistema político, a sua pátria, falhar na sua proteção. Isso provoca dores muito fortes, provoca traumas muito grandes. E ao chegar num outro país, se ele sofre qualquer outro tipo de perseguição, isso é muito cruel, até mesmo fatal. Tem o acolhimento, tem a dificuldade concreta, financeira também, as pessoas chegam numa situação muito difícil, né? Em geral, perdem tudo. Perdem a casa, perdem o emprego, perdem os laços sociais, perdem famílias e conseguem, às vezes, sair com a roupa do corpo. É comum isso acontecer. Então, na chegada, é importante algum tipo de proteção. Há o documento que permita trabalhar, caminhar também com as próprias pernas. E, em geral, elas reagem, reagem bem. Em pouco tempo, já estão trabalhando, estão conseguindo se autossustentar. Andrés, eu gostaria que você desse um panorama internacional sobre a situação dos refugiados hoje, os desafios. Eu acho que o Dr. Luiz Paulo já tem feito uma muito boa introdução, também, no nível internacional. Eu gostaria de dizer que a gente acabou de organizar uma conferência internacional em Genebra, por causa de ter já o 60º aniversário do ACNUR, da Convenção, de 1951, e o 50º aniversário da Convenção de Apatria, de 1961. Essa foi uma conferência internacional muito importante. Acho que, Luiz Paulo, você esteve lá, você vai poder dar muitos elementos e detalhes importantes para a gente aqui. Mas, eu sim gostaria de dizer que essa conferência é a conferência mais importante que o ACNUR já organizou na história de 60 anos do ACNUR. Até porque tivemos uma participação muito, muito boa de muitos estados, muitos ministros, chegaram lá muitos vice-ministros. E, a verdade, a grande diferença deste evento, em relação a outros eventos que são feitos em muitos outros lugares e em outras organizações, é que não foi simplesmente para comemorar aquelas datas que são importantes para nós, mas, desde os começos do ano, já a gente trabalhou conjuntamente, muito próximo do governo, porque são compromissos do governo, do estado. A ideia era de apresentar compromissos dos estados para melhorar as condições dos refugiados, dos apátridas, seja a nível legal, seja a nível procedimental, seja a nível de integração. Agora, doutor Andrés, tem muitos países que não conseguem cumprir os compromissos? Esse, e então, voltando à pergunta original, esse é um dos grandes desafios. Você está perguntando dos principais desafios a nível mundial que estamos tendo, e acho que o primeiro grande desafio, que foi sublinhado muito claramente pelo alto comissário naquela conferência internacional, é o fato de que muitos estados não estão cumprindo bem, com, como falou o doutor Luiz Paulo aqui, com suas obrigações, porque o tema da proteção dos refugiados não é simplesmente uma coisa de ser bonzinho com os refugiados, é uma obrigação dos estados, que são assinatários da Convenção de 1951 dos Refugiados, e que eles têm que cumprir. E a verdade é que está acontecendo que muitos deles não estão cumprindo. Esse é um dos grandes desafios. Outro, segundo, vou falar dos principais desafios, falando de quatro principais desafios. O segundo desafio, que eu acho que é importante sublinhar, é o fato de que a grande maioria dos refugiados, a verdade é que 80% dos refugiados do mundo, estão nos países em desenvolvimento, que são os países mais pobres do mundo. Não estão nos países mais desenvolvidos. Então, esse é um grande desafio, porque fica mais complicado para esse país poder garantir o apoio para essas pessoas. E, nesse sentido, é muito importante também a colaboração dos países desenvolvidos, o que nós estamos chamando de carga compartilhada. Tentar de ajudar também para esses países que têm, não só os problemas que eles já têm, de desemprego, da pobreza, da miséria, do combate à fome, mas também tem esta carga adicional de muitas pessoas que tiveram que chegar a seus países. Um terceiro desafio é que temos já no mundo muitas situações que já têm um deslocamento forçado prolongado. Por exemplo, a guerra de Iraque começou o 20 de março do ano 2003. Já são oito anos, oito anos dessa guerra. E até por isso que temos lá na Jordânia e na Síria uma quantidade de refugiados muito grande, e as pessoas não têm como voltar, porque as condições não estão ainda bem em seus países de origem para eles voltarem em condições de dignidade. Seguras de dignidade. Em condições seguras de dignidade. E temos o caso do Afeganistão, que é uma guerra que começou no outubro do ano 2001, já são dez anos, e ainda a guerra continua, ainda temos muitos problemas, e as pessoas não têm como voltar. De Paquistão, que é o lugar do mundo que temos quase 1.9 milhões de refugiados, e o Irã, que temos 1.1 milhões de refugiados. São os países que têm mais refugiados do mundo. Então, esse é um terceiro desafio. E o quarto desafio, que foi muito bem destacado pelo Dr. Luiz Paulo aqui, temos a crise. A crise financeira, temos também, a crise também alimentar. Porque agora os países desenvolvidos têm essa questão, não podemos fazer nada nesse momento. São fatores de complicação. Na verdade, há uma distinção entre o refugiado e o imigrante comum. Os países têm direito a controlar suas fronteiras, têm direito a dizer quem entra ou quem não entra em seus países. Esse é o sistema de vistos. Então, se eu quero imigrar para um país, eu tenho que pedir uma autorização, que é feita através de um visto. Esse visto também é concedido para turismo, para trabalho ou para residência definitiva. No caso do refúgio, não. No caso do refúgio, há uma convenção específica que diz que há uma obrigação dos países em receber essas pessoas. Por quê? Porque elas estão fugindo de uma guerra. Estão fugindo de uma situação de perseguição religiosa, racial. E se não forem protegidas, vão morrer naquela fronteira ou naquele país. Então, essa obrigação, se ela falha, a comunidade internacional falha junto. E alguns países, parece que muitas vezes, colocam responsabilidades nas Nações Unidas, como se elas fossem responsáveis pelo tema. E o Brasil tem dito, olha, as Nações Unidas não têm território. Elas têm uma responsabilidade sobre o tema na condução política do assunto, na condução técnica do assunto, mas a responsabilidade objetiva de outorgar a proteção é dos países. Nós temos que fazer isso. E temos que fazer isso de uma maneira, é claro, que é compartilhada com outros, que não chegue a onerar um país com um volume tão grande de refugiados. Por isso, muitas vezes tratamos do reassentamento, em pegar essa pessoa e colocar em outro país após um primeiro país de refúgio. O Brasil, por exemplo, nesse momento, recebe vários refugiados reassentados, que eram colombianos, que foram para o Equador. No Equador ainda estava uma situação perigosa, uma situação ainda instável, e depois foram reassentados no nosso país. O mais importante aqui é globalizar a solidariedade. Eu acho que esse é o ponto também. O mundo globalizou os bens, globalizou os investimentos, o capital, e na hora de globalizar a solidariedade, parece que é uma dificuldade maior de alguns países. E isso é que foi destacado, de que 80% dos refugiados estão em países mais pobres, em desenvolvimento, mostra que pelo menos a comunidade internacional precisa discutir esse assunto. E esse foi o objetivo dessa reunião em Genebra. Esse tema foi discutido à exaustão pelos países. Houve intervenção de cada um de 174 países que estavam presentes naquela ocasião. E o Aquino, muito buscando isso, a reafirmação do compromisso de proteger refugiados, a discussão do Carlos Zapata, que muitas vezes também são esquecidos, no mundo como um todo, mas essa transformação de países que há, muitas vezes a pessoa fica sem nacionalidade do dia para a noite. É como ela disse, ela é iugoslava. A iugoslava se desfaz. Ela é sérvia? Ela é croata? Ela é de Montenegro? E às vezes, quando não é de nenhum desses, nenhum desses países recebe? O que fazer com o indivíduo em uma situação como essa? Ou seja, deixar a própria sorte, em pleno século XXI, não parece o melhor caminho. Por isso, estabelecer uma rede internacional de proteção é o maior desafio que os países têm a enfrentar com a condução das Nações Unidas, que tem essa preparação. Agora, antes de fazermos um balanço mesmo da conferência, dos debates, das resoluções, O senhor falou aí, voltou a falar do conceito de refúgio e da diferença de outros tipos de migração. No caso, por exemplo, no Brasil, a gente ouve, tem 15 mil angolanos e talvez se estima 5 mil ilegais. Esses são migrações que não têm nada a ver mais com a guerra. Para ser refugiado, ele tem que ter um fundado temor de perseguição. Em razão de quê? Em razão de raça, nacionalidade, grupo social, opinião política ou violação grave de direitos humanos. Guerra, por exemplo. Então, quando ele está vitimizado por qualquer uma dessas características, ele tem direito a ter essa proteção internacional do refúgio. Mas há um imigrante comum, que migra para melhorar de vida, por questões financeiras, econômicas, por questão cultural. E isso, por exemplo, brasileiros. Nós temos, nesse momento, mais de 3 milhões de brasileiros fora do nosso país. Que foram buscar oportunidades. Muitos estão voltando agora com o crescimento econômico, com a crise mundial. Esse é um fluxo normal que acontece no mundo como um todo. Agora, por exemplo, a situação dos haitianos. Estão vindo muitos haitianos aqui para o Brasil pedindo refúgio. Mas desastre natural é um motivo? Não, ainda não. Pois é. Como é que é essa situação dos haitianos hoje? Você quer comentar também, Andressa? Eu acho que a posição do governo brasileiro com relação aos haitianos foi, primeiro, fazer uma análise. Qual era a sua licitação? Refúgio. Por quê? Por que você saiu do seu país? Houve perseguição? Não. Houve a guerra? Não, não mais. Por que você saiu? Não, porque eu ouvi falar que tinha oportunidade de trabalho no Brasil. Tem uma moeda mais forte. Tem uma usina sendo construída em Belo Monte que vai gerar muitos empregos. E o Brasil tem uma força de paz no Haiti, o que nos aproximou nos últimos anos da vida brasileira. E essas argumentações são legítimas, mas não constituem causa para refúgio. Então, o que fez o governo brasileiro pelo Conari? Dizem, olha, não são refugiados. Nós não podemos, pela definição da Convenção Internacional e da Lei Brasileira, classificá-los como tal. Então, vamos otorgar um outro tipo de visto. E foi otorgado a grande parte, ainda está sendo, desses haitianos um visto humanitário, que permite a residência no Brasil, permite o trabalho no Brasil. Mas não caracterizados como refugiados, porque tecnicamente não são. Mas nada impede que, numa situação como essa, se aplique uma solução migratória alternativa, baseada principalmente no caráter humanitário. Como é que é o trabalho do Acnur nessa situação dos haitianos? E tem um problema ali na fronteira, muitos ali na fronteira, Acre e Bolívia. É, a verdade é que, como foi explicado aqui, eles não são considerados refugiados. O Acnur tem a mesma ideia, nós fazemos parte do Conari, o tema foi discutido muito lá em Conari, e a gente achou que eles não são refugiados. E como não são refugiados, nós não temos como pensar em uma... Não temos mandato para pessoas que não são refugiadas, vamos falando claramente. Mas a verdade é que eles são pessoas que estão em uma necessidade, e muitos deles chegaram em uma situação vulnerável, até porque muitos deles são pessoas pobres, que têm alguns problemas para se integrar também aqui no país. E muitos deles estão lá na fronteira, na fronteira de Tabatinga e Acre. E a verdade é que a pastoral social está dando atendimento a eles também. Muitos deles vão para Manaus. Nós, aos começos, quando eles chegaram, estivemos dando um apoio inicial, mas agora, mais que nada, estamos trabalhando no sentido de estar muito próximos dos parceiros, das cáritas, da pastoral social, informando a eles como está a situação, esclarecendo como está a situação, e também dando orientações sobre o tema da importância que temos visto humanitário, que está sendo otorgado pelo governo do Brasil. A verdade é que o tema da Haiti, e é até por isso que o alto comissário, não só do alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, mas o alto comissário dos Direitos Humanos, fez um apelo conjunto. Porque tem uma diferença, os haitianos, acho que isso é importante destacar, uma diferença de outros migrantes. Eles são migrantes, sim, são migrantes, está claro. Mas eles foram deslocados por causa do terremoto e por causa de uma pobreza acumulada. Extrema. Extrema. Sabemos que é o país mais pobre da América Latina e do Caribe, de longe. E que sabemos que eles precisam ter um apoio humanitário. Essa é um pouco uma diferença que eles têm tido. Mas a verdade é que eles são migrantes, podemos dizer em termos gerais, são migrantes econômicos. Mesmo assim, e já nem falando dos haitianos, mas em termos mais globais, a verdade é que o tema de aquelas pessoas que estão sendo deslocadas por causa de desastres naturais vem crescendo. Até porque com o aquecimento global, o tema dos deslocados e o tema dos desastres naturais está sendo um tema mais e mais importante e significativo. Então, a comunidade internacional tem essa preocupação. O ACNUR, em particular, tem dito que é importante discutir e encontrar fórmulas para apoiar a estas pessoas. Se as pessoas ficam deslocadas internas, temos os mecanismos, porque já temos tido muita experiência nisso, mas se as pessoas atravessam uma fronteira internacional, a verdade é que não temos um mecanismo. Aqui o Brasil está tendo um comportamento generoso, vamos dizer, generoso. Não temos uma obrigação internacional de fazer. Esse tema do visto humanitário não é uma obrigação, não é um compromisso internacional do Brasil, como é o caso da Convenção de 1951 para os Refugiados. Não é assim. Então, o que quer dizer? Que a verdade é que as pessoas que estão forçadas para se deslocar por causa de desastres naturais estão fora de uma normativa jurídica internacional. E isso é um tema importante que tem que ser discutido pela comunidade internacional. Foi muito discutido em Genebra. Vamos, no próximo bloco, fazer o balanço da conferência e falar também da política nacional para os refugiados. Vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a situação dos refugiados. Estão aqui comigo Luiz Paulo Barreto, secretário executivo do Ministério da Justiça e presidente do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. E Andrés Ramírez, representante do Acnur, Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil. Vamos, então, fazer um balanço, doutor Luiz Paulo, da conferência de Genebra. O tema de participação é excelente. 174 países, grande parte deles representado por ministros dessa área de direitos humanos ou da área que trata da proteção dos estrangeiros e dos refugiados. E um desafio muito grande, discutir exatamente que avanço nós podemos ter nessa proteção internacional de hoje. Primeiro ponto, seguir o que está previsto na convenção. Ou seja, não bater as portas, não fechar as fronteiras para aquelas pessoas que são efetivamente refugiadas. E isso não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Segundo ponto, seria o caso de estendermos a convenção de 51, que fala de guerra, de perseguição, para casos de desastres naturais também. Porque, na verdade, a obrigação moral de proteção acaba sendo a mesma. Se a pessoa é obrigada a sair de um país por causa de um tsunami, por causa de um terremoto, por causa de uma seca absolutamente prolongada, tudo isso também motiva na comunidade internacional uma obrigação de proteção. Senão, vamos deixar essas pessoas, esse país, amíngua. E isso, efetivamente, não está na carta das Nações Unidas, que embasa todos os princípios dos direitos dos homens, direitos humanos como um todo. Então, esse tema também foi muito discutido. Será que é o caso? A decisão geral foi, vamos discutir o assunto. Vamos seguir avaliando o assunto. De que maneira, se por meio da convenção de 51, ampliada, ou por meio de um novo instrumento internacional, os países vão discutir a proteção a ser dada àquelas vítimas de desastres naturais. E até mesmo alguns países, ousaram mais, propuseram análise de problemas econômicos e sociais, como talvez uma causa também de proteção internacional. É um pouco mais refinada essa discussão, mas ela precisa acontecer. Discutir sempre é importante e é assim que se avança na comunidade internacional como um todo. Isso foi bem recebido pelos países, a possibilidade de discussão, de uma ampliação de proteção maior. Depois, outro problema também posto na conferência, na convenção como um todo de genera, foi a questão dos apátridas. Existe convenção internacional, de 1984. Muito poucos países aderiram a essa convenção. Pouquíssimos países aderiram a essa convenção. Essa convenção também dispõe sobre a obrigação dos países jurídicas de proteger pessoas que são apátridas. Durante o evento, cinco países assinaram a convenção, motivados pelas discussões, etc. Mas a ONU também estava conclamando que os países assinarem mais. Mas por que tão pouca adesão? É porque, enfim, a questão dos refugiados passa mais visível. Porque, em geral, está vinculada a um sofrimento direto provocado por uma guerra, por uma situação de catástrofe maior. A situação do apátrida é uma situação mais vinculada ao campo jurídico, desse vínculo da nacionalidade, que muitas vezes passa despercebida. Não sensibiliza tanto. Não sensibiliza tanto. Mas deveria passar, porque essa transformação de país é que provoca, muitas vezes, o apátrida. A situação de apatridia, que é uma situação péssima em termos de proteção jurídica, internacional. Por isso é que o Acnu, o alto comissário Antônio Guterres, ele chamou os países e falou que precisamos aderir à convenção e, mais do que isso, aplicar leis internas protegendo os apátridas. O Brasil está fazendo isso. O Ministério da Justiça está redigindo uma lei nova, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional no início do ano que vem, disciplinando a convenção dos apátridas dentro do nosso território. Agora, doutor Luiz Paulo, o Brasil foi cobrado também, durante a conferência, por um número não muito grande de refugiados. Como é que isso avalia isso? Não, não. O Brasil não foi cobrado por esse número. Não? Não, não, não. Na verdade, alguns veículos de comunicação publicaram isso. Por que o número de refugiados no Brasil ainda não é tão alto? São 5.400 refugiados. Esse número é grande? Não, não é. População de 200 milhões de habitantes, um número tão pequeno, mas é porque esse número é espontâneo. Toda pessoa que chega ao Brasil e quer solicitar refúgio tem direito de fazer isso, mas nós estamos um pouco longe dos focos de conflito. E o refugiado, em geral, é aquela pessoa que tem, ou ele está desvalido, ou ele está numa situação de drama social tão grande que ele não consegue empreender uma viagem intercontinental para buscar proteção no Brasil. A classificação mais comum do refugiado é aquele que sai do país pela fronteira. Sai a pé, sai ali de veículos, mas sai num momento de desespero. E é como essas crises estão longe territorialmente do Brasil, a língua é diferente, o país não está envolvido em conflitos, a tendência de o número de refugiados não ser grande. Isso é normal. Mas veja que o número de nacionalidades, 77, num contingente de 4.500 pessoas, é relevantíssimo. Isso mostra que o Brasil pode receber refugiados de qualquer parte do mundo. Pode vir um refugiado religioso do Irã, pode vir um refugiado étnico da Somália, pode vir um refugiado, enfim, político de Cuba. Qualquer tipo de refugiado, hoje o Brasil pode receber, pode integrar, porque como somos um país multiétnico, o brasileiro recebe bem, integra bem o refugiado. Ou receber reassentado. Como reassentado de outras origens. Então, o Brasil tem uma importância estratégica muito grande para a ONU. E o número de refugiados, sendo pequeno ou grande, não é o que mais importa nessa política. De qualquer maneira, a tendência do Brasil é ampliar, já que vai fazer uma lei sobre os apátridas. Ainda que qualitativamente. Sim. Doutor Andrés, e como é que o senhor avalia a política no Brasil para os refugiados? Não, acho que a política do Brasil tem sido muito bem reconhecida pelo ACNUR. até porque o Brasil foi, como dizer, não sei a palavra, pioneiro, ter uma lei muito avançada já no ano de 1997. Que a verdade é que essa lei foi um modelo que depois foi seguida por muitos outros estados aqui na região. Acho que o que está acontecendo agora, que nesta reunião internacional que acabou de acontecer, lá em Genebra, o fato é que o Brasil também apresentou este novo compromisso que acabou de explicar o doutor Luiz Paulo, que achamos que também poderia ser um bom modelo para os países da região, para eles também encontrar como fazer para determinar a condição de apatidia. além disso, o Brasil tem tido uma muita boa prática, no sentido que as duas convenções da apatidia são assinadas pelo Brasil. Esse número de países muito pequenos que o doutor Luiz Paulo falou, que são assinatários das convenções da apatidia, não é o caso do Brasil, porque o Brasil é assinatário das duas convenções. É um bom exemplo para a comunidade internacional. Nesse sentido, acho que as práticas do Brasil são muito boas, tanto para os refugiados como para as apátridas. Desde logo, sempre estamos falando, conversando, naquele espírito tripartite, dentro do CONARE, em reuniões com o Estado brasileiro e com a sociedade civil, para melhorar, porque sempre a gente tem como melhorar. E o Brasil tem um bom acolhimento, como o doutor Luiz Paulo falou, quando a gente vê o crescimento da xenofobia em muitos países. É que essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes as pessoas perguntam nisso. Por que não tem tantos refugiados no Brasil? Mas é verdade que o tema geopolítico e geográfico é fundamental. Temos, por exemplo, o caso de Equador. Equador é um país muito pequeno. A verdade é que Equador é um país mais ou menos do tamanho do Estado de São Paulo. E tem 13 milhões de população. Mas tem 54 mil refugiados reconhecidos. Por quê? Porque estão muito próximos da Colômbia. Estão em fronteira com o Puto Maio e Nariño, que têm sido estados de muito conflito da Colômbia. O Brasil, que também tem uma fronteira de 1.650 quilômetros com a Colômbia, e a Amazônia, que está do outro lado, é que tem uma densidade de população muito baixa e que está na selva. Então, é uma coisa muito diferente. E que do outro lado da fronteira, a verdade, da Colômbia, não tem tido conflito lá. Nunca tiveram conflito. Menos agora, que a situação está um pouco melhor. Então, é bem simples dizer que, oh, por que o Brasil não tem? Porque nenhum país chama os refugiados. Não é assim. Não é assim que funciona. Paquistão, por exemplo, não é que Paquistão quer ter quase 2 milhões de refugiados. O que acontece é que estão bem ao lado do Afeganistão. O mesmo acontece com o Irã. Doutor Luiz Paulo, como é que é? O que são as diretrizes da nossa política nacional para os refugiados? Como é que é o trabalho do Conari? Bom, primeiro, a política brasileira é uma política de abertura. Ou seja, receber os refugiados que procuram o nosso território e que necessitam realmente de proteção internacional. Esse é o ponto. Como funciona o Conari? O Conari tem duas competências. A primeira competência é de dizer quem é refugiado. Então, é o Conari que decide, que otorga o refúgio para um solicitante. E o Conari também tem a competência de conduzir a política brasileira de refúgio. Sempre de maneira tripartite. Governo, sociedade civil e Nações Unidas. Tentamos dar a esse refugiado uma proteção inicial. A Caritas ajuda, a ONU ajuda. É dada uma aula de português. É dada alguma assistência médica ou psicológica quando eles chegam ao país. É dada a assistência de integração, o emprego, a carteira de trabalho. O governo brasileiro otorga um documento de identidade que permite essa pessoa residir no Brasil. Otorga uma carteira de trabalho. E, diferentemente do que foi dito, que não pode otorgar acesso a concurso puro. Porque esses são direitos políticos inerentes aos brasileiros. Mas os direitos civis, eles têm todos. Quais são os direitos civis? É o direito civil de abrir uma conta bancária, de receber uma assistência social do governo. É o direito de frequentar a escola pública, o hospital público. Enfim, são os direitos que também o Brasil estende aos refugiados que nos procuram. Você falou dos desafios para a qualificação, né? A qualificação que temos feito, esses convênios com o SESI, o SENAC, tem ajudado muito nessa qualificação desses refugiados. Alguma coisa como microcrédito, que permitiria que ele começasse um pequeno negócio e a partir daí se desenvolvesse. Tudo sem paternalismo. Isso é importante. Não existe uma figura de refugiado VIP. E isso não é bom para a integração. O que nós queremos é otorgar proteção jurídica e permitir que ele, com as próprias pernas, vá se integrando à sociedade brasileira. Isso aconteceu em toda a nossa história com os imigrantes, que chegavam do Japão, da Europa, da África, da Ásia, que foram se integrando com o passar do tempo. Então, a nossa ideia é permitir que esse refugiado, com seu esforço, reconstrua a sua vida. Com a ajuda inicial, isso é mais fácil. Isso é possível acontecer. Mas o mais importante é que ele está protegido. Aqui ele não vai ser de novo perseguido por aquelas mesmas razões que acabaram por acarretar sua saída daqueles países. Então, é uma política que é compartilhada, é uma política que é de algum auxílio, mas sem nenhum paternalismo e muito voltada para a auto-ustentação, para que esse refugiado possa, ele mesmo, buscar seu destino. Bom, antes das nossas considerações finais, eu só gostaria de voltar a um ponto, que é, assim, nós falamos, o senhor fez um balanço dos principais debates da conferência realizada em dezembro em Genebra. Agora, o que tem sido, o que tem representado essas conferências em termos de ação concreta entre os países? É, a verdade é que a conferência é bem presente. Acabou de acontecer. Vamos ter o relatório ao final do mês de janeiro ainda. Mas, desde logo, a ideia toda da conferência é o plano de ação em cada país. Aqueles conferências que foram apresentados, foram apresentados não só para ter uma boa apresentação, é para cumprir, para fazer. E vamos trabalhar conjuntamente para tentar implementar aqueles compromissos que foram apresentados. Mas, agora, ainda recente para a gente avaliar o que vai acontecer a nível internacional. De concreto. É claro que, para o primeiro ponto, nós mandamos para o Congresso Nacional uma lei que vai regulamentar o Estatuto da Pátria de Dia no nosso país. Por que uma lei? A convenção tem força de lei, mas ela é muito difícil de ter conhecimento interno. Operador do direito, policial, em geral, não conhece muitas convenções internacionais. Uma lei brasileira era de mais fácil percepção. Então, por isso, nós vamos transformar e internalizar esses dispositivos da convenção numa lei específica. Esse compromisso, o Ministério já está fazendo e remeterá agora, em 2012, para o Congresso Nacional essa legislação. O outro compromisso é continuarmos buscando uma política solidária regional. Esse, eu acho que também é um desafio. Um refugiado que atinge o Equador, que atinge a Colômbia, que atinge a Bolívia, a Argentina, é um problema de todos nós. Todos nós juntos devemos buscar essas soluções para que o nosso continente proteja os nacionais. Ninguém está livre disso. O Brasil, no passado, teve milhares de pessoas que tiveram que sair do nosso país e buscar refúgio em outros países, até mesmo na região, como no Chile, como na Argentina. Essas pessoas, depois, voltaram ao nosso país e reconstruíram a democracia brasileira. Muitos no campo político, muitos no campo artístico. Quantos hoje, né? Muitos tiveram oportunidade de fazer suas faculdades lá fora. Faculdades, cresceram, foram protegidos. E veja que hoje alguns estão na liderança política do nosso país, outros na liderança artística, outros na liderança intelectual. Olha que proteção importante foi dada a essa sociedade brasileira que, por divergência política, teve que sair do nosso país. Ninguém está livre disso. O que nós precisamos ter na América Latina, é o fim dessas ditaduras, e a melhor maneira de nós termos isso definitivamente consolidado é uma estruturação de um programa de autoproteção. Onde, se uma, um país viola direitos, todos os outros protegem os seus nacionais e condenam publicamente essa violação de direitos. Esse, eu acho que é o nosso objetivo para os próximos anos, é consolidar na região sul-americana esse sistema de proteção. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Andrés, por favor. Muito obrigado. Acho que agora temos para frente também fazer muito trabalho, também com o Congresso, porque já a parte foi feita pelo Ministério da Justiça, mas sabemos que tem que ser aprovado pelo Congresso, porque é uma lei muito importante para nós, mas às vezes, politicamente, não dá votos. A parte já não dá votos. Então, temos que trabalhar para sensibilizar também o Congresso para que a lei seja aprovada, porque não é bem simples, nenhuma coisa automática. Esse é um trabalho que temos aqui para frente fazer e, desde logo, o Agnur está à disposição para trabalhar muito forte, como temos trabalhado com o governo muito próximo. Muito obrigada. Eu acho que o Brasil precisa estar ciente de que a proteção refugiada é muito importante. A sociedade brasileira é acolhedora, sempre acolheu bem aos estrangeiros, sempre entregou bem aos estrangeiros, nunca perseguiu, menos discriminou estrangeiros de qualquer natureza. A sociedade precisa entender que esses refugiados precisam de ainda mais proteção, precisam de ainda mais compreensão social e de integração no nosso país. Isso é importante. Muita gente, como eu disse antes, no Brasil foi protegida no passado e conseguiu ficar no exterior e voltar ao nosso país e, hoje, as pessoas estão aqui. Muitos foram nossos avós, nossos pais e, acho que, em nome deles e, em nome das gerações futuras, nós temos que manter esse sistema de proteção bastante consolidado no nosso país. E é uma missão do governo, a missão da ONU, mas também da sociedade brasileira como um todo. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre a situação dos refugiados. Agradecemos a presença de nossos convidados, Luiz Paulo Barreto, secretário executivo do Ministério da Justiça e presidente do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. E Andrés Ramírez, representante do ACNUR, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho